Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma vez estou aqui na Shinerai Prime Moto de Luiz Eduardo e trazendo esse pequeno comparativo e também trazendo as vantagens tanto da Jet 125 como da Rio 125 gente, vamos começar assim, pelo que elas tem em comum, a suspensão é a mesma para os dois modelos assim como o pneu também, viu gente, esse pneu dianteiro da Jet, tanto o dianteiro como o traseiro são da mesma marca e também de mesma dimensão, o que muda aqui na Jet, gente, é que ela tem esse simbolozinho aqui da Shinerai e na Rio não tem, mas é a mesma marca, a mesma dimensão outra coisa que vai mudar aqui na Rio, gente, é o seguinte, que aqui na Rio tem esse ferrozinho vocês estão vendo esse ferro que segura a mangueira do freio na Rio não tem, mas tem o mesmo parafuso onde prende, ó ou seja, se você quiser colocar na sua Jet, ferrinho ali, pode colocar também lá no mesmo vocês pensam na traseira, gente, das duas é a mesma não muda nada, nem na Jet, nem na Rio o que vai mudar aqui realmente é o motor aqui na Rio, é dessa empresa aqui, ó vou colocar o nome para vocês e lá na Jet tem o nomezinho da Shinerai, então eu acho, creio que seja mesmo da Shinerai sem falar que aqui, nessa versão, é o modelo injetado e aquela dali, gente, é o modelo ainda no carburetor, mas tem sim o modelo injetado, viu, gente uma coisinha interessante que você tem que saber é da Jet 125 é, embreagem, gente, tanto da Jet 125 como da 50 é a mesma coisa, viu, gente você for comprar o kit, para dizer que só tem da 50 é o mesmo para ela eu não sei se vai ser o mesmo para ela, mas creio que vai ser a mesma coisa dos outros modelos da Shinerai, geralmente as empresas não mudam muito, né mas vamos ao que diferencia realmente essas motos é, design gente, uma coisa interessante também da Rio, e voltando aqui mais uma vez é que a Rio 125 não tem logos da Shinerai em nenhuma parte não tem na roda, nem na chave, em nenhuma parte já a Jet tem as logos, tem os símbolos da Shinerai em todo lugar, né aqui, ó creio que seja uma estratégia para criar no futuro uma submarca, né uma subsidiária então eu acho que, creio que deve ser essa intenção da Shinerai no futuro mas muda bastante ao painel da Rio que é analógico, 100% analógico, viu, gente mas tem um indicadorzinho de marcha, tem setas, é bem completinho é, aqui também é bem completo os indicadores, setas e também tem a tomada USB outra coisa legal, gente, é o ganchinho da Rio 125 lembra bastante o da B125, né, aquele ganchinho você mexe aqui, enquanto o da Jet é aquele fixo lembra bastante também o da B100, né, 110, que ela era aquele fixozinho o painel é bem completo, isso aqui já é digital ao contrário do lado da Rio, que é analógico, isso aqui já é digital o punhozinho basicamente é o mesmo aqui, gente, é do afogador mas para esse modelo o modelo injetado não vai ter, viu, gente outra coisa também é que na Jet ela tem partida tanto elétrica como de pedal enquanto aqui na Rio é partida somente elétrica, viu, gente somente aqui não tem o pedalzinho, olha mudou, né rodas é a mesma, viu, gente os dois modelos, olha lá parte de baixo basicamente é a mesma só que muda bastante as carenagens que essa daqui, ó, é bem diferente detalhes bem legais os arremates da Rio vou trazer uma verdade para vocês, gente os arremates da Rio são mais bem feitos, olha tem muito aquelas rebarbas grossas, né o da Jet ela pega um pouquinho é um arremate meio grosso, ó meio grosseirinho os arremates dela é um pouquinho mais feitos mas tem detalhes legais mas olha só você vê muito parafuso amostra isso daqui, ó tanto parafuso amostra parafuso, parafuso parafuso, parafuso na Rio são bem menos, ó você não vê quase nada aqui, ó só ali e deveria ter uma tampinha aqui uma capinha daquela, né plástica para cobrir aqui você vai ver aqui mas na parte de baixo você quase não vê parafuso, né não tem quase amostra questão do conforto a Jet para mim, gente a Jet é mais confortável esse banco é um tecido bem legal bem macio gostei esse daqui já é aquele mais tipo um couro, né aquele couro semisintético que não é tão confortável mas sem falar que isso aqui no sol, hein esquenta que uma maravilha é mais comum você encontrar esse banco claro você vai precisar comprar uma capa forro esse banco aqui é mais comum você vai encontrar mais fácil a capa para ele enquanto esse daqui em tecido é um pouquinho mais difícil você vai demorar um pouquinho mais para encontrar então as alcinhas, ó isso daqui é esportiva né bem legal parece dar titã isso daqui é mais embutida mais bonitinha, né essa embutidinha bem legal mas e aí contando para a minha opinião de vocês vocês preferem mais a Rio 125 ou a Jet 125 pessoal mais uma vez agradecer o pessoal aqui da Shinerei Prime Motos se você curtiu esse vídeo aproveita deixa aquele like se inscreve no nosso canal toda semana tem vídeos notos para vocês vídeos notos às segundas às quartas às sextas vídeos curtos aos sábados e domingos e me segue no Instagram no arroba ronaldogeira 242 mais uma vez muito obrigado por me assistirem até agora tchau tchau